Eu tenho febre, eu sei, é um fogo leve que eu peguei O mal de amar, não sei, mas deve ser da idade Acho que o mundo vai achar e que ele sabe como encantar Por isso sou levado um ruivo nessa magia de verdade O fato é que eu sou sua amiga, ele me intriga demais O mundo tão novo, que mundo mais louco Até mais que eu, refebre amor e eu quero mais Tudo que eu quero, sério, é todo esse mistério É todo esse mistério